Bom dia, bom dia, os aniversários do meu adulto, os aniversariantes do mês de agosto, feliz aniversário! Feliz aniversário! Cumprianos, cumprianos, estamos aqui na estrada indo para uma montanha maravilhosa. Já fomos andando, agora a gente está indo de carro, porque a Inari quer deixar o carro na garagem. A gente está fazendo 15km, mas tem o carro na garagem, o que é isso? Todo dia, então hoje a gente saiu aqui, vamos para uma montanha aqui no México, o nome não me vem a cabeça. Monkey Mountain. Mas estou mandando aí um feliz aniversário para vocês nesse dia, eu sei que o fuso horário é diferente. Aqui é meio dia, e é isso, um beijo. Agora tem que ir. A gente vai mandando novidades. Beijo, tchau! Beijo!